Vamos conversar com a Simone Oliveira, que chega trazendo as notícias da região sul e centro-oeste de Minas. Olá Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro com notícias do centro-oeste de Minas. Divinópolis e Pará de Minas estão com exposições que mostram as relíquias e acervos históricos do Padre Libério. O religioso é considerado uma figura importante para o centro-oeste mineiro. Falecido há mais de 40 anos, o servo de Deus soube transmitir a fé com simplicidade ao povo. Em homenagem aos 140 anos de nascimento de Padre Libério, uma exposição com relíquias do servo de Deus foi montada no Museu Histórico de Divinópolis. Objetos pessoais e outros itens utilizados pelo padre estão na exposição, que pode ser visitada até o dia 31, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Em Pará de Minas, a exposição acontece no Salão Nobre da Casa da Cultura. O documento de batismo do servo de Deus pode ser visto no local. Os itens que estão em exposição foram emprestados por alguns fiéis e outros são do Museu de Mateus Leme. Indo agora para o sul de Minas. O maçougue teve o vidro quebrado e dinheiro furtado em Campestre. O crime ocorreu no centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada durante patrulhamento para atender a ocorrência em um estabelecimento que estava com vidro quebrado. Os policiais foram ao local e constataram o fato, mas não havia ninguém no estabelecimento. Ainda, segundo a APM, o proprietário foi acionado pelos militares e compareceu ao local, notou que faltavam 100 reais que estavam no caixa. Dentro do açougue foi encontrada uma pedra supostamente utilizada para quebrar o vidro. A polícia civil informou que a perícia oficial foi solicitada e será realizada. Informou ainda que apura o fato. Em Cachoeira de Minas, a Polícia Militar de Meio Ambiente resgatou uma onça parda de cima de uma árvore de aproximadamente 12 metros de altura. Segundo a APM, o animal estava fugindo de cachorros. Um morador relatou que a onça estava no alto de uma araucária e com medo de ser atacada. Ele acionou a APM para fazer o resgate do animal. Os militares retiraram os moradores e os cães do local para que a onça descesse da árvore e seguisse seu caminho. Conforme a polícia, o animal desceu da araucária após cerca de 20 minutos e correu para uma mata próxima. Um empresário morreu após cair de uma altura de 10 metros enquanto trabalhava na obra de um barracão em Santana da Vagem. A vítima era proprietária de uma empresa terceirizada de Campo Belo que prestava serviços no local. O barracão que estava sendo construído é de uma empresa de agronegócio voltado para a produção de fertilizantes. De acordo com a APM, o homem estava em cima de uma plataforma elevada quando uma alça da estrutura do barracão se soltou e o atingiu. Com o impacto, a vítima caiu de uma altura de 10 metros e morreu no local. A APM e a perícia da Polícia Civil estiveram na obra. O corpo foi encaminhado para o IML de Varginha. Uma investigação interna será feita para apurar o que pode ter causado o acidente. A Polícia Civil também vai investigar o caso. Encerramos nosso giro informando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília, anunciou a instalação de novos sismógrafos em Minas Gerais para melhorar o monitoramento de tremores de terra. A iniciativa responde ao aumento da atividade sísmica, como os tremores em Sete Lagoas desde novembro de 2022 e o terremoto no Chile, que afetou cidades mineiras em 18 de julho. Os novos sismógrafos, que se somarão aos sete já existentes, permitirão a coleta de dados essenciais para estratégias de mitigação e resposta a desastres. A expansão do projeto focará na região metropolitana de Belo Horizonte, com quatro novas estações. A expectativa é que os novos sismógrafos sejam instalados até o final deste ano, com a operação plena da rede, prevista para o início de 2025. Além do monitoramento contínuo, os dados obtidos serão disponibilizados para a comunidade científica e para órgãos de defesa civil de Minas Gerais, fortalecendo assim a capacidade de resposta a desastres naturais. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.